Senta uma música aí Vai logo Hoje tô de sobeirão Tô suavão Tô de fuzil mamado Se você prestar atenção Vou te ajudar Machucou Não sabia Ua Olha lá o outro Olha lá o outro Vem cura Você era machucou o pé Fala patinhada Eu tô suave, tranquilão Pode se matando ali Mas acho que machucou o pé Cadê ele? Nossa E agora Peraí Se parou